Olá amigos, tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui no campo experimental da Grosset. Hoje é o último dia dessa rota que nós estamos fazendo aí para... Visitando o confinamento, visitando esse Grosset de Pesquisas, fazendo o network, trocando experiências. Isso é muito importante. Então aqui nós estamos nas Baia dos Bois, como vocês estão vendo. Então aqui cada Baia dessas está experimentando, fazendo algum experimento, seja com a ração, volume, relação, volume, volumoso, ração. Desenvolvendo tecnologias, né? Então antes, muitas vezes você recebe uma ração aí na sua propriedade, até ela chegar aí, ela foi testada, né? Então aqui nós estamos vendo aqui o sistema de experimento deles. Algumas coisas a gente pode filmar, outras não. Mas só para vocês terem uma ideia aí. Realmente quem quer crescer, desenvolver, pessoal, só precisamos, sabe, andar, visitar, nem fazer o network, trocar informações. E aí você vai pegando os conceitos, como eu falo. O conceito que é muito importante. Nem muitas das vezes, não quer dizer que isso aqui seja a sua realidade, você vai fazer isso aqui. Mas alguns conceitos, nos conversos, alguns detalhezinhos, você vê que é possível você aplicar aí na sua propriedade. Então aqui foi uma semana muito produtiva. Nós visitamos confinamentos de 20 mil bois, confinamentos de 12 mil bois. Trocamos algumas ideias. E creio que a gente vai tirar bastante proveito, tá bom? Aqui eles têm experimentos, tanto de aves, né? Suínos. Bovinos de corte, como aqueles que vocês viram ali. E tem também o bovinos de leite. Nós vamos dar uma olhadinha lá nos bovinos de leite. E nós vamos trocando ideias. Aqui a sessão dos bovinos de leite. Então eu tenho aqui, todo dia, quanto que ela comeu, de dieta total, tá? Tem uma informação, por exemplo. Olha lá. De quantos equipamentos que ela visitou. Quantas visitas no total. Quanto tempo, olha lá. Nesse dia que ela passou 1 hora e 50 minutos comendo. 24 horas. Tem, olha lá. Cada equipamento. Quanto que ela comeu. E o consumo diário. Esse coxo, esse brinco também. Ele é o da nossa balança. Vocês já viram ali. Nossa balança também é automatizada. Então elas se pesam sozinhas. Tá? Passou. Entrou na balança. Balança fecha. Pesa. Lança o peso. Solta ela. Vem a outra e faz o mesmo processo. Tá? Então assim, praticamente tudo. Tirando a água, né? A gente tem as informações em tempo. É o mesmo aqui nos programas. De tudo que tá acontecendo com a balança. A gente colocou pra tá 20 graus lá dentro e 75% de umidade. Como a umidade externa tá um pouco mais alta, tá um pouco mais difícil manter a temperatura. Então a gente tá mantendo lá dentro 23 e 85 de umidade. Se eu mudar aqui, por exemplo, pra 30 graus, o que que vai acontecer? Os aeros vão ser um pouco mais alta. Então vão ficar regulados. Então vão ficar regulados com um jeito pra tentar manter essa umidade lá dentro. Além da umidade, temperatura, né? Ele controla também a ventilação e controla a questão das bombas d'água no acionamento ou ligar e desligar a bomba d'água das comérsias, das pláticas operativas. Aqui, pessoal, aqui nós estamos com um sistema experimental deles também, ligado de leite, tá? Aqui é um cross-ventilate, um barracão. Ele é coberto, todo fechado. Onde a ventilação, ela passa de um lado pra ele ir pro outro. Pra criar uma ambiência pro gado leiteiro, né? Então aqui é um experimento deles na área do leite. Muito bacana. Aqui é um sistema de pesagem automática. O gado passa, que a hora que ele passa aqui nesse canto aqui, já pesa automático. E aí já vai controlando o sistema de pesagem. E aí já vai progresso. Se inscreva no canal Aqui pessoal, já está coçando aqui para bem estar mal, dar uma coçadinha, relaxar Os animais são bem tratados, olha que interessante Aqui pessoal, nessa parte onde ficam as vagas, tem o sistema de limpeza automático Então, no fica-fez sempre tem uma esteira, corrente que sai puxando essas fezes E jogando uma valeta lá que vai lá para o tratamento dos vegetos Então, como vocês estão vendo aqui, essa corrente ali sai puxando Aí vai dar cutucadinha lá nela Corretão, está vendo? E aí mantém sempre limpo Aí a bichinha aí, relaxando Aqui é o sistema de bebedouro Também o bebedouro também é automatizado Se controla também o consumo de água Total das vacas Então, no final do dia, eles sabem quantos litros cada lote consumiu Então, aqui vocês vão ver o sistema de bebedouro deles Aqui, ele manda lá para o sistema Como vocês viram que ela olha lá na apresentação É lá o Bruno? Esse é o Bruno, olha Mais recente pecuarista do Brasil aí Logo, logo vocês vão ver ele aí no Instagram Agora nós vamos lá para o lado da alimentação deles Onde a alimentação é toda computadorizada Então, eles sabem que cada animal consome diariamente Onde a alimentação é toda computadora Então, é isso aí, meus amigos Está vendo? Muito bacana, né? Então, a gente Muitas vezes a gente já recebe essas informações prontas, né? Mas por trás são anos, dias de pesquisa Então, é muito bom a gente estar sempre andando E buscando essas informações Para nos ajudar no dia a dia Muito bacana aqui Como vocês viram, né? Então, os animais têm um chip Então, na hora que eles enfiam a cabeça dentro desse coxinho Há um leitor ali que pega aquele tipo número do animal Então, imagina ali que no posto está com 5 quilos de comida Na hora que esse animal sai A balança, você vai ter que ficar 4 quilos Ficou lá dentro Sinal que o animal comeu 1 quilo Então, é assim que o sistema entende Para fazer o cálculo que cada animal vai consumir Então, chega no final do dia, sabe? O animal número 2 Consumiu tanto O animal 3 E aí, isso faz a correlação O animal X está produzindo quanto? X quilos de leite Consumindo tanto E aí, dá para avaliar a genética Avaliar o tipo de ração A qualidade Então, é isso aí Tá bom, meus amigos? Então, eu vou ficando por aqui Foram uns dias muito abençoados Muito bom Espero que vocês tenham gostado A ideia é passar assim O que eu fiz esses dias Parei de produzir os vídeos Porque eu estava fazendo visitas Né? Curtidias Fazendo o Net-O Aqui o barulho é meio alto Por causa das turbinas Da ventilação ali, ó Os ventiladores grandes, tá? Então, pode ser que o meu áudio Está bem baixo Mas, em função disso Tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí